O que me atraiu foi o simbolismo com o Carlos Cardel. Há uma história que é bastante vulgar, pelo menos pelas pessoas que estão a vivê-la, mas que não tem grandes peripécias. São os pais divorciados que nunca falaram francamente e viram com certeza os problemas do filho, mas também não quiseram ver. Eu emocionei-me com a história. Depois posso identificar-me tanto com a mãe, como com o pai e com o filho também, e com a namorada. Portanto, é uma história que me toca. Eu própria choro quando vejo o filme, e chorei quando filmamos também.